Oi pessoal, estou de volta com mais um vídeo e hoje eu vou preparar um delicioso macarrão com molho de brócolis, delicioso e super simples de fazer. Essa receita você consegue preparar em poucos minutos, vale super a pena conferir. Gente, os ingredientes que a gente vai precisar são, eu tenho aqui 400 gramas de macarrão, eu escolhi esse parafuso aqui, massa curta, mas pode ser a massa de sua preferência. Tenho aqui meio maço de brócolis, ele já está pré-cozido e bem picadinho. Gente, eu pré-cozi ele pelo menos aí por uns 3 minutinhos, só isso, não precisa deixar cozinhando muito. Aqui a gente vai precisar de umas 2 ou 3 colheres de óleo, 200 ml de leite, sal e pimenta do reino a gosto, uma cebola pequena bem picadinha, uma caixinha de creme de leite, uma colher de café de páprica, eu estou usando a doce, mas você pode usar picante também. Tenho 4 dentes de alho picados, uma colher de café de lemon pepper, mas os temperinhos, gente, pode ser os da sua preferência, viu? E queijo parmesão ralado para finalizar. Aqui, pessoal, eu já coloquei uma água aqui para ferver, para a gente colocar o macarrão para cozinhar. Eu vou acrescentar aqui, ó, uma colher rasa de sopa de sal e já vou colocar aqui, ó, a massa para cozinhar. Eu vou deixar ela cozinhando, gente, por 7 minutos. Vou deixar ela um pouquinho al dente e, enquanto isso, a gente já pode começar a fazer o molho de brócolis. Gente, então, enquanto aqui a nossa massa cozinha, vamos começar, então, a preparar aqui um molho. Muito simples, gente. Aqui numa panela eu vou colocar o óleo, mais ou menos aqui umas duas colheres de sopa de óleo. E vamos começar, gente, a fritar o alho e a cebola. Gente, aqui quando a cebola já estiver murchada e dada uma fritadinha, a gente já pode colocar o brócolis para refogar junto. Aqui a gente vai refogar por uns 3 minutos. Agora, depois que eu refoguei aqui uns 3 minutinhos o brócolis, a gente já pode começar a temperar. Eu vou colocar aqui o lemon pepper, a páprica. Lembrando que os temperinhos, gente, vocês podem usar os que vocês mais gostam, tá bom? Vou moer aqui, ó, o sal. Sal também é a gosto. Pimenta do reino. Dá uma mexidinha aqui, ó. E agora a gente já pode vir aqui com o leite. E com o creme de leite também. Gente, o creme de leite vocês podem substituir por creme de ricota ou por requeijão, colocando a mesma quantidade. Agora, gente, a gente vai mexer aqui, ó, muito bem e vamos deixar aqui por uns 3, 4 minutos. Gente, olha só, o brócolis aqui ficou fervendo aqui por uns 3 minutos. Olha só que lindo que fica esse molho, gente. Fica bem encorpado. Agora eu vou vir aqui, ó, com queijo parmesão e vou misturar aqui dentro, gente. Eu vou deixar um pouquinho pra finalizar no prato. A quantidade aqui é muito a gosto. Se você quiser usar um outro tipo de queijo também pode. E agora, gente, é só vir aqui, ó, com o macarrão já cozido e escorrido. E vamos misturar aqui no molho. Olha só, gente, como que fica esse macarrão super cremoso. Vamos misturar muito bem aqui agora. Gente, vale super a pena fazer essa receitinha, viu? Realmente ela fica deliciosa e é bem rápida de fazer. Não é todo dia que a gente tem muito tempo, né? Pra ficar aí na cozinha fazendo uma comida que leva muito tempo. Então, essa daqui é aquela receitinha, assim, perfeita pra você fazer naqueles dias mais corridos. Ó, prontinho, misturei muito bem. Olha só como ele fica super cremoso. E aqui, ó, está prontinho. Eu já experimentei. Ele está bom de sal. E é isso, gente. Olha, está prontinho aqui o nosso macarrão com molho de brócolis. Pessoal, olha agora, eu vou colocar aqui no prato. Olha só esse macarrão, gente, como ele fica super cremosinho. Olha só que delícia. Olha isso. Se você tiver aquele dia que você escolhe aí pra comer sem carne, essa receitinha é perfeita. Agora, olha só, a gente pode vir aqui com mais um pouquinho de parmesão e finalizar aqui, ó, no prato. Então, é isso, pessoal. Olha só que delícia esse macarrão. Eu espero muito que vocês tenham gostado e façam aí essa receitinha porque vale super a pena. Pessoal, e essa foi a receita de hoje. Olha só esse macarrão, que delícia. Vale super a pena fazer. Ele fica bem cremoso, fica leve esse molho, não fica enjoativo. Então, olha só, delicioso. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Façam aí, né, na casa de vocês e contem pra mim aqui nos comentários se vocês gostaram. Compartilhem também essa receita aí com seus amigos. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.